E aí, Edson Flakes, lança as pura porra, só manda era o original Tenta copiar, mas copia direito, pinta no toque ele mesmo, DJ Will Bess Tirava da BM, solta a putaria, manda pra ela os brinquedos A porrada, você tá sua, deixa quem quiser falar A porrada, você tá sua, deixa quem quiser falar Tu quer dar, tu quer dar, tu quer dar, então dá A porrada, você tá sua, deixa quem quiser falar A porrada, você tá sua, deixa quem quiser falar A casinha atrás da escola que eu rebeitei com ela Doido pra te foguetar, acabei com a vida dela Mal botei a cabecinha novinha, entrou em pane Lá vai pirocadão, vira o grelho da putiane Lá vai pirocadão, vira o grelho da putiane Lá vai pirocadão, vira o grelho da putiane Mal botei a cabecinha novinha, entrou em pane Lá vai pirocadão, vira o grelho da putiane Lá vai pirocadão, vira o grelho da putiane Lá vai pirocadão, vira o grelho da putiane Tiane Lá vai pirocadão, vira o grelho da putiane